região sudoeste, pra terra indígena Arariboia, no município de Amarante do Maranhão. Por lá teve uma grande operação da Polícia Federal e aí, gente, o que teve lá foi o fechamento de serrarias clandestinas. Volto a falar com a Valéria Cristina. Valéria, pra começar, que qualquer tipo de extração de madeira em terra indígena já é proibido, é crime federal. E aí a polícia chegou e fez o flagrante, né? Exatamente. A gente recebeu as informações da própria Polícia Federal, né? E dessa operação, e segundo a polícia, nessa operação, como descoberta, vai serrarias clandestinas dentro da terra indígena Arariboia, no município de Amarante. E aí, gente, esses locais... Eu vou seguir aqui com essa notícia, a gente tá resolvendo aqui o áudio da Valéria Cristina, mas a gente tem os detalhes dessa notícia pra você. Quem tá acompanhando aqui o nosso Jornal Mais Maranhão tá vendo as imagens. Nesse momento aí dessa imagem, os policiais rodoviários federais estavam conversando com a comunidade, com os indígenas na região. Os indígenas, eles também denunciam esses casos e são vítimas de ameaças, de crimes até muitas vezes provocados pelos madeireiros que são investigados nessas operações. A gente viu imagens da serraria, de uma delas, que foi fechada, de troncos de madeira, tudo isso de maneira ilegal. A lei federal aqui no Brasil não permite que nenhum tipo de extração de madeira seja feita de terras indígenas, muito menos ter uma serraria como essa que a gente tá vendo na imagem. Volto a falar com a Valéria agora. Valéria, é um caso muito sério e que se repete demais nas terras indígenas aqui do estado, não é? Pois é, e olha só, de acordo com a Polícia Federal, os envolvidos nesse caso, eles poderão responder por crimes como receptação qualificada, transporte e depósito de produto de origem vegetal sem licença. E também, segundo a polícia, participaram dessa operação, que foi uma operação conjunta, o corpo de bombeiros militar e também o batalhão de polícia ambiental. A gente tá vendo imagens dessa operação, imagens essas que foram fornecidas pela Polícia Federal. A gente lembra também que não é o primeiro caso de operação desse tipo lá no município de Amarante. Pois é, uma grande tristeza ver a floresta derrubada, não é? E isso é proibido, é crime federal, por isso essas operações são tão necessárias. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.